Banco, mesa, pula-pula e até uma moto. Tudo feito com um pneu velho. É o projeto lixo que vira luxo. Até agora, quase 5 mil pneus que estavam jogados na cidade foram reciclados e viraram fonte de renda para muitas famílias. Além de nós tirarmos os pneus das ruas, que foram mais de 5 mil pneus, que eles acumulam água, geram dengue. Então até para o combate do mosquito da dengue é importante. E é um problema ambiental grave, porque ele não se degrada na natureza. O projeto surgiu há 4 anos com famílias carentes do bairro JK, uma ocupação na periferia de Goiânia. Há um ano e meio, a iniciativa foi levada também para moradores de rua e que buscam apoio nas unidades das SEMAS. As primeiras intervenções com pneus foram feitas nos próprios prédios da secretaria, nas áreas de convivência e hortas. Eles amam porque é uma terapia, né? É divertido, né? Porque aí a gente vai preparar os pneus, aí para para tomar o lanche, começa a preparar os pneus novamente, para para o almoço. Esley conheceu o projeto há mais de um ano. Hoje, ele é um dos artistas que transformam os pneus. Ele conta que o próximo passo é montar uma cooperativa de artesãos. Vai agregar um trabalho social das famílias carentes, eles mesmos vão produzir as peças e vão comercializar e, através dessa renda, ter um recurso para melhoria de vida, né? E quem estiver interessado nas peças, elas estão em exposição na pecuária de Goiânia.